Biografia de Rueichon Sent, capítulo 16 Os anos passam. Onkain, Dawa, Kim e Jiui desceram a trilha para conhecer os familiares de Onkain, que moravam rio abaixo. Rueichon esperava ansiosamente perto do rádio por qualquer relato de como os quatro estavam se saindo. Três dias depois de sua partida, o rádio começou a dar sinais de vida. Era Onkain, e seu relatório trouxe lágrimas aos olhos de Rueichon. De forma bastante agitada, Onkain relatou como sua mãe tinha recebido o grupo. Aparentemente, o corpo em decomposição que haviam descoberto em sua viagem anterior era o de sua prima, e não de sua mãe. Logo, os outros membros da família de Onkain começaram a entrar na clareira, no meio da floresta, para ver seus parentes há muito perdidos. Dawa também falou com Rueichon. Ela também estava animada em rever os parentes, mas explicou que a cunhada de Onkain, Wina, estava muito doente por causa de uma picada de cobra venenosa. Na verdade, Wina tinha sido deixada para morrer na rede. Mas Dawa conseguiu lidar com uma dose de soro do kit médico, e orar por ela. Depois de ouvir o relatório, Rueichon sentiu que Wina precisava de mais cuidados médicos, e então encorajou Dawa e os outros a trazerem Wina de volta para Tio Aino. Wina concordou em deixar Kimo levá-la de volta para a trilha, até os parentes rio acima. Foram necessários sete dias de trabalho pesado para trazer Wina de volta a Tio Aino, mas ela chegou viva e acompanhada por dez outros membros da família de Onkain. Os cristãos de Tio Aino receberam os parentes de Onkain, e em pouco tempo, a maioria dos recém-chegados se tornaram cristãos. No entanto, as pessoas ainda estavam muito preocupadas com os vários grupos dissidentes que moravam rio abaixo. Ninguém sabia de forma exata quantos haviam, mas em junho de 1968, Onkain e sua mãe partiram para encontrá-los. Desta vez, não foi difícil. Seus antigos inimigos, rio abaixo, estavam enfraquecidos devido à exposição à gripe. Várias pessoas mal podiam andar, e receberam de braços abertos o convite para voltar a Tio Aino, onde poderiam obter ajuda médica. Rachel cumprimentou o primeiro pequeno grupo de pessoas contaminadas pela gripe que vieram rio acima com Onkain e sua mãe. Ela telefonou para o hospital em Chelmera para obter conselhos sobre a melhor maneira de tratá-los. Outros pequenos grupos de pessoas rio abaixo começaram a entrar errantes pela aldeia. Quando Rachel pôde finalmente parar para contar o fluxo de pessoas, ela percebeu que havia 93 recém-chegados entre eles, incluindo os 11 membros da família de Onkain que já havia se juntado a eles. O número total de recém-chegados a Tio Aino chegava a 104 pessoas, número exatamente igual ao da população que nos 10 anos em que Rachel morara lá, crescera de 56 para 104 pessoas. Todos os recursos da comunidade foram utilizados ao máximo. Os homens saudáveis de Tio Aino caçavam para duas vezes mais a quantidade de pessoas de antes, e as mulheres caminhavam mais longe ainda em busca de bananas e canteiros de mandioca. Rachel estava orgulhosa pelo modo como os cristãos da comunidade lidavam com os antigos inimigos, mas também estava preocupada com o que aconteceria quando os homens que moravam rio abaixo recuperassem as forças. Os homens eram assassinos endurecidos, que provavelmente pensavam que alimentar o inimigo era um sinal de fraqueza. Os cristãos de Tio Aino fizeram todo o possível para garantir que os convidados soubessem da mudança de seu coração. Eles anunciavam, Aqui não matamos uns aos outros, nem tomamos a irmã de uma mulher ou qualquer outra mulher que não queira ser nossa esposa. Nós obedecemos aos escritos de Deus, feliz e pacificamente. Vivemos acreditando no Deus que nos criou a todos. No geral, apesar dos vários surtos, o povo do rio se comportou bem enquanto viveu em Tio Aino. Quando eles começaram a recuperar suas forças após a luta contra a gripe, vários homens limparam uma parte da terra a alguns quilômetros de distância e construíram a própria aldeia lá. O próximo desafio que Rachel enfrentou foi algo mais sério que a gripe, a poliomielite. O primeiro caso da doença foi de um Waurani que vivia rio abaixo. Ele foi diagnosticado no dia 2 de setembro de 1969, o mesmo dia em que Rachel descobriu a morte de sua mãe. Contudo, ela mal teve tempo de lamentar a morte de Caterine Sante. Ela estava muito sobrecarregada com as atividades de enfermagem que rapidamente sobrecarregaram a ela e aos outros cristãos em Tio Aino. As pessoas que moravam rio abaixo ainda estavam acostumadas a pensar que a doença e a morte eram resultado de maldições e assim, quando começaram a adoecer, procuraram alguém a quem culpar. Rachel se viu agarrando lanças recém-cortadas e quebrando-as sobre o joelho, desafiando qualquer um a cometer um assassinato com golpes de lanças na aldeia. Suas táticas funcionaram, embora o preço do vírus da polio fosse devastador. No momento em que a doença terminou seu curso, 14 pessoas haviam morrido e outras 9 estavam em estado crítico. O médico do hospital em Chilmera receberam os 9 pacientes com poliomielite e fizeram pulmões de ferro operados manualmente para mantê-los vivos. As instituições de caridade médica da Universidade de Iato enviaram muletas e cadeiras de rodas para os deficientes. E enfermeiras e fisioterapeutas chegaram para ajudar na reabilitação. Apesar de seus melhores esforços, mais dois pacientes morreram. Uma das enfermeiras designadas para ajudar no surto em Tio Aeno foi Rose Jung da Alemanha. Rachel amava o jeito tranquilo e eficiente de Rose desde o início. E Rose logo se inscreveu como ajudante permanente para Rachel. Ela se juntou a Caterine, que agora completara o doutorado e fora permanentemente designada para trabalhar entre a tribo Aurangir. Com três trabalhadores, muito mais trabalho foi feito. Rachel e suas duas ajudantes concentraram a atenção na alfabetização e logo um crente chamado Tona começou a brilhar academicamente. Rachel o encorajou a se tornar professor e Tona aceitou o desafio de ajudar seu povo a aprender a lei e escrever. Rachel e os outros em Tio Aeno calculavam que pelo menos 200 outros Aurangir estivessem morando na floresta. Eles nomearam um dos grupos de O Povo do Cume. Quando a notícia chegou de que os trabalhadores das petroleiras estavam se preparando para evacuar a cordilheira, Tona, que achava que sua irmã Omad morava com o povo do Cume, sentiu que precisava fazer alguma coisa. Ele pediu a um piloto de helicóptero para que uma das companhias de petróleo o ajudasse a descer de paraquedas na encosta. Aquele era um plano ousado. Rachel estava preocupada que ele pudesse fracassar, privando Tio Aeno de seu melhor leitor e professor. No entanto, Tona assegurou-lhe que Deus o estava chamando para levar o Evangelho ao Povo do Cume. Depois que Tona partiu em sua missão, Rachel manteve contato com ele pelo rádio. Para seu alívio, tudo parecia estar indo muito bem. Tona relator tem encontrado sua irmã e seu irmão e que ambos o haviam recebido bem. Todas as manhãs, Tona transmitia seu progresso para Rachel. O grupo estava ouvindo os seus ensinamentos dos escritos de Deus. E várias pessoas estavam interessadas em voltar com ele para encontrar os crentes em Tio Aeno. Então, em 5 de junho de 1970, Tona relatou a Rachel que o grupo estava planejando fazer uma grande festa ali por perto. A princípio, Tona achou que seria mais seguro afastar-se da situação. Mas depois de orar a noite toda, ele disse que achava que deveria ficar e pregar para todos eles. Então, um dia passou e depois o seguinte. O rádio ficou em silêncio. Caterine e Daua sobrevoaram a clareira onde a festa havia sido realizada para ver se conseguiam localizar Tona. No entanto, viram apenas que as cabanas na área haviam sido completamente queimadas. Ninguém sabia o que havia acontecido com Tona, mas Rachel tinha certeza de que ele encontraria uma maneira de contatá-lo, se estivesse vivo. Enquanto isso, Rachel recebeu a notícia de que os associados da Wycliffe, um grupo de apoiadores da organização, queriam que ela fizesse uma excursão pelos Estados Unidos para aumentar a conscientização sobre a missão. Os apoiadores sugeriram que ela trouxesse vários cristãos Uauranis consigo. Como geralmente era o caso, Rachel não queria ir. Ela estava preocupada com Tona e com os Uauranis, que ainda não haviam sido alcançados, vagando pela região montanhosa. No entanto, os associados da Wycliffe eram muito persistentes. E por fim, Iruation concordou em levar consigo Kimo, Daua, Jikita e Sam, filho de Dayuma. Quando saíram na primavera de 1971, ainda não haviam recebido notícias nenhuma de Tona. As cruzadas de atualização Alca realizadas nos Estados Unidos foram muito mais populares e desgastantes do que Iruation poderia imaginar. Por dois meses, o grupo foi levado de cidade em cidade. Iruation ou Sam, que agora era um jovem bem educado, interpretavam para os outros nas muitas cruzadas em que falavam e nos programas de televisão em que apareciam. Às vezes, Iruation achava que todos nos Estados Unidos sabiam quem eles eram. E embora fizesse o possível para proteger os outros da superexposição à mídia, era quase impossível. Em certo ponto, Daua ficou doente. Iruation questionou se tudo aquilo realmente valia a pena. A única razão pela qual ela continuou com a turnê até o fim, foi que muitas pessoas comentaram com ela e com os outros trabalhadores da Wycliffe, que os testemunhos dos cristãos Wauranis os haviam desafiado a se tornarem missionários. Quando o grupo retornou ao Oriente, Iruation, que agora estava com 57 anos, sentia-se à beira de um colapso nervoso. Não demorou muito para Caterine e Rose a convencerem de que precisava dar um tempo. Pela primeira vez em muitos anos, Iruation retornou aos Estados Unidos sozinha. Enquanto estava nos Estados Unidos, Iruation recebeu uma carta de Caterine com a triste notícia de que Tom havia sido morto com golpes de lança por seus parentes. Os parentes disseram a Jiui que as últimas palavras de Tom foram Ao receber a notícia, Iruation teve certeza de que o 1º Marte, Wauranis estava no céu com seu irmão e seus pais. Ainda nos Estados Unidos, Iruation se viu obrigada a enfrentar o fato de estar com problemas para enxergar. Cataratas desenvolveram-se em seus olhos e algo precisava ser feito em relação a esse problema. Iruation passou por uma cirurgia bem sucedida no olho direito para remover a catarata. No entanto, ela não ficou em casa tempo suficiente para ter o olho esquerdo operado. Iruation sentiu que não tinha tempo para esperar pela segunda operação. Ela precisava voltar para o seu povo, que carecia dela agora mais que nunca. Cerca de 10 anos antes, as companhias petrolíferas e o governo do Equador haviam se reunido e decidido traçar uma linha em torno das terras dos Wauranis. Eles a chamavam de protetorado. No entanto, ele lembrava Iruation acerca das reservas indígenas nos Estados Unidos. O protetorado consistia em 40 mil acres de terra, um décimo do território tradicional dos Wauranis, mas não lhes conferia nenhum direito mineral ao petróleo que jazia em sua terra. O tamanho do protetorado era pequeno demais para os Wauranis vagarem, de modo que pudessem caçar, pescar e coletar frutas e verduras suficientes para viver. A primeira pequena quantidade de terra não tinha sido um problema, porque as empresas petrolíferas não patrulhavam as fronteiras do protetorado, e os Wauranis vagavam para bem fora da zona de limite para poderem caçar. No entanto, as coisas agora estavam mudando. A terra em si estava mudando também. Colonos que se mudaram para as fronteiras do protetorado, caçavam com armas e pescavam com redes comerciais, reduzindo drasticamente o número de animais e peixes disponíveis. Pior ainda, muitas empresas de petróleo usavam dinamites e DDT na área. Logo, alguns riachos e rios não tinham mais peixes. Tudo isso era novo e inacreditável para os Wauranis. Tudo que as pessoas conseguiam lembrar era que a floresta sempre produzira caça e plantas suficientes. Contudo, agora bem diante dos seus olhos, as coisas que precisavam para manter sua cultura viva estavam desaparecendo, e ninguém do lado de fora parecia se importar com o problema. Rachel retornou ao Oriente de forma a fazer o que pudesse sobre a situação. Quando chegou a Tio Aenon, ela encontrou Patricia Kelly, a nova funcionária da Wycliffe morando lá. Patricia fora designada para construir um programa de alfabetização melhor. Este era o trabalho para o qual Rachel tinha treinado Tona, mas agora que Tona estava morto, alguém tinha que ajudar as pessoas a aprender a ler e escrever. Rachel também viu outras mudanças na área. A igreja dos irmãos de Plymouth enviara um missionário para iniciar uma escola em uma igreja para os Quixuas, bem na fronteira com o protetorado. Muitos crentes Wauranis começaram a frequentar a escola, rompendo a complexidade unida e estreita da comunidade cristã que tanto havia prosperado em Tio Aeno. Rachel cambaleou diante de todas as mudanças. Que ela gostasse ou não, a vida não seria mais a mesma. A próxima mudança veio quando a Wycliffe enviou outro casal para a área, o doutor Jim Oste e sua esposa Kate. Os Yostes foram designados para realizar uma pesquisa antropológica em um estudo de como os Wauranis viviam. O que eles descobriram confirmou que Rachel sempre soubera. Antes da chegada do cristianismo, a vida dos Wauranis era violenta e curta. Jim Oste entrevistou o povo. Ao fazer-lhes perguntas que englobavam seis gerações, ele descobriu que 61% dos Wauranis tinham morrido por causa de golpes de lança, 13% tinham sido mortos por pessoas de fora, 12% morreram de doenças, 4% morreram de picadas de cobras, 4% eram de bebês e crianças que foram enterradas vivas, e 6% morreram de causas desconhecidas. Em 1976, uma equipe de seis cientistas da Universidade Duke se juntou à pesquisa. Para Rachel, parecia que o mundo inteiro de repente queria saber como uma tribo da idade da pedra que vivia na floresta se ajustava ao mundo moderno invasor. Os cientistas descobriram que os Wauranis haviam contraído algumas doenças novas, incluindo sarna e várias doenças pulmonares trazidas de fora. Parte da transmissão das doenças para a tribo estava ocorrendo porque os homens Wauranis estavam procurando emprego nos campos de petróleo. Em 1977, 10 Wauranis trabalhavam para as empresas de petróleo. Um ano depois, havia 30 trabalhadores Wauranis. O influxo de dinheiro nas aldeias Wauranis mudou ainda mais o povo. Agora os Wauranis tinham que aprender a trabalhar por dinheiro e a gastá-lo com sabedoria. Muitas vezes eles eram enganados porque não sabiam contar números altos e não faziam ideia de quantos itens valiam. Na cultura tradicional Wauranis, tudo sempre era partilhado entre os membros da tribo. Mas agora que a mercadoria do lado de fora estava chegando, as coisas eram diferentes. Pela primeira vez, os Wauranis queriam possuir coisas próprias. Rádios, roupas e pistolas se tornaram itens cobiçados. E isso levou a discussões e brigas nas aldeias. Todos esses fatores levaram de Inhoxia a escrever um relatório surpreendente para os líderes da Associação Wycliffe para a tradução da Bíblia. Pelo menos foi surpreendente para Reiton. E seus olhos se arregalaram quando ela o leu. Retirem os trabalhadores do cio do protetorado por um tempo para que os Wauranis possam aprender melhor como sobreviver sozinhos. Ao retornarem, os trabalhadores devem se espalhar entre os assentamentos e não se concentrar em Tio Aeno. Mais traduções devem ser feitas com assistentes Wauranis. Parem a imigração da cordilheira, pelo menos até que mais terra possa ser assegurada e os recém-chegados possam se defender sozinhos sem se tornarem dependentes dos parentes que vivem no protetorado. Pela primeira vez em muitos anos, Reiton se deparou com o fato de que a Wycliffe havia como uma funcionária temporária na tribo. Alguém que poderia ser convocado a qualquer momento. Nas quase duas décadas de vida entre os Wauranis, doze deles sozinha, Reiton chegaram a se ver como um deles, não como uma estrangeira. Os Wauranis eram seu povo e ela chorou ao pensar em deixá-los. No final, contudo, Reiton curvou-se aos desejos da liderança da Wycliffe e se retirou da tribo. Ela não contou a ninguém por quanto tempo iria embora, porque nem ela mesma sabia. Além disso, ela precisava partir por um breve período. Seus olhos estavam ficando cada vez mais fracos, a ponto de estar quase cega. Era hora de outra operação. Com o coração pesado, Reiton subiu a bordo de um avião, que taxeava pela pista que ela ajudara a construir com as próprias mãos. Sem rostos, o Wauranis a observavam enquanto o avião ganhava velocidade. Muitas pessoas tinham lágrimas escorrendo pelo rosto quando o avião se ergueu do chão. Foi a época mais dolorosa que Reiton podia recordar de sua vida. Reiton voou para Quito e depois para a Flórida, onde passou por duas cirurgias oftalmológicas bem-sucedidas. Aos 65 anos de idade, ela estava se sentindo em forma e bem novamente, e estava pronta para ir para casa em Tio Aino. Ela sabia, no entanto, que não podia. Em vez disso, ela voltou para Quito e foi morar em uma sala na sede da Wycliffe, Sil. Reiton continuou desejando ir para casa em Tio Aino, mas se contentou em continuar o trabalho duro de tradução da Bíblia. Em uma entrevista a um biógrafo, ela confidenciou, 20 anos atrás, comecei a traduzir a Bíblia para o idioma alca. Fui desviada do meu trabalho para ajudar o povo. Parece que eu os ajudei muito bem com o sacrifício do meu trabalho principal. Minhas traduções estão muito atrasadas. As pessoas que começaram traduções de outras línguas em outras partes do mundo, anos depois de mim, terminaram os projetos há muito. Agora tenho de acertar minhas prioridades. Preciso terminar o trabalho que comecei a fazer. O trabalho pelo qual Nath e os outros homens morreram. A idade também não tornou Reiton nem um pouco mais diplomática. Quando o biógrafo a lembrou que algumas pessoas achavam que os Aoranis estariam melhor se ela nunca tivesse entrado na tribo, ela respondeu, não acredite nisso. Não há meio de os alcas ficarem sozinhos. Esse é um lindo conto de fadas criado pelos preservacionistas. Com os homens do petróleo e os colonos na floresta, teria havido um banho de sangue. E eu sei quem teria levado a pior. Dentro de uma década, não existiria alcas nem seu idioma para ser preservado. Os chamados benfeitores simplesmente não sabem do que estão falando. Quantos deles ficaram na floresta por mais de uma semana? Se é que ficaram isso e estudaram os problemas, eles chegam de avião, fazem a tão conhecida investigação relâmpago e em seguida voam para fora de lá, falando um monte de bobagens. É preciso viver na floresta e viver com os problemas do dia a dia para saber quais são os problemas de verdade. Rueiton retornou brevemente à floresta em junho de 1992 para marcar a apresentação de todo o Novo Testamento na língua Uau-Ranye. Todos os seus parceiros de tradução ao longo dos anos, incluindo Mery Sérgio e Caterine Pique, estavam lá. O clã dos Santos também esteve em grande número. Rueiton estava orgulhosa de mostrar Palm Beach, Tio Aino, onde ela passara a maior parte de sua vida a oito de seus sobrinhos e sobrinhas. Um novo assentamento chamado Tonapad, a aldeia de Tuna, surgiu perto de Palm Beach e agora era a aldeia natal de Dayuma. Rueiton ficou muito feliz quando soube que a Wycliffe havia lhe dado permissão para voltar para os Uau-Ranye e viver com Dayuma. Ela acabara de ser diagnosticada com câncer e receber o diagnóstico de um tempo limitado de vida. Qualquer que fosse o tempo, ela queria gastá-lo entre sua família adotiva. Em novembro de 1994, a saúde de Rueiton falhou e Rueiton se permitiu ser levada de avião para Kito, onde seus amigos Jean, Sharon e Smith se ofereceram para cuidar dela. Rueiton sabia que nunca mais voltaria à floresta e passava a grande parte dos dias a reviver os momentos especiais que passara com os Uau-Ranye. Ela se lembrou da primeira vez que ouvira falar de Dayuma e quando ouvira que outros Uau-Ranye haviam saído da floresta. Ela se lembrou também da primeira oração de Dayuma e do dia em que Kimo dissera que eles tinham falado os escritos de Deus enquanto ela estivera fora. Ela se recordou de quando contava 18 anos no transatlântico e se lembrou da visão que teve das pessoas nuas da floresta, chamando-a para vir lhes contar as boas novas. Essa visão se tornara realidade e Rueiton tinha certeza de que ela havia vivido a vida que Deus pretendia que ela vivesse. Em 11 de novembro de 1994, sentindo-se fraca mas decidida, Rueiton virou-se paradinha em Sharon e disse Bem, acho melhor eu ir para o céu para que vocês possam voltar ao trabalho. Então ela começou a orar, alternando entre o espanhol e o Aura-Ni. Em seguida, ela apertou a mão de Sharon e partiu. O sobrinho de Rueiton, Steve, voou da Flórida até Quito para organizar um culto fúnebre lá. Quando o culto terminou, o corpo de Rueiton foi levado para o último voo sobre a amada floresta. Sem o Aura-Ni se reuniram na pista de pouso para receber Nimo em casa. Daí uma e Dawa soluçavam alto quando o avião pousou e logo todos os outros também choravam. Os Aura-Nis levaram o caixão de Rueiton para a igreja e realizaram uma cerimônia fúnebre própria. Ao final, Rueiton foi enterrada ao lado da igreja a uma curta distância do túmulo de seu irmão Nath. No funeral, Minkaí falou por último. Ela nos chamou de irmãos. Ela nos ensinou como acreditar. Agora ela está no céu. Feliz e rindo, ela está no céu. Só quem crê vai para o céu. Como o marido de Dayuma balançou a cabeça e acrescentou. Deus está construindo uma casa para todos nós e é lá que vamos ver Nimo de novo. Dawa juntou-se aos outros. O irmão de Nimo veio e quando o matamos não agimos bem. Nimo veio e quando acreditamos nós fizemos bem. e quando acreditamos e quando acreditamos e quando acreditamos e quando acreditamos nós fizemos bem. e quando acreditamos